Eu em meu quarto, sorrindo receita em uma mão Já tirou em meus braços e beijou-me com emoção E matando a paixão recolhida, um filho de felicidade Enquanto você me dizia, amor, que saudade De repente, em menos de minuto, você se transformou no mundo E o amor desapareceu De repente, em menos de minuto, você se transformou no mundo E o amor desapareceu E quando acordei em mim, me desesperou E as fáceis, mas o olhar eu apoiando no meu caminhão Eu sei como é maravilhoso mandar com você Eu sei como é maravilhoso Eu sei como é maravilhoso Matou a paixão de comida Delirio de felicidade Jesus, com você que dizia Amor, que saudade E em primeiro gringo Você se transformou E mal no desatareceu E em primeiro gringo Você se transformou E mal no desatareceu Quando a ponteira me vir E me despegou Minha paz e o azuleiro E me despegou E me despegou E o peito é maravilhoso Sonhar com você Amor, que saudade E me despegou 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 Obrigado por assistir.